Oi turminha, hoje vamos conhecer alguns animais africanos, este é um elefantinho, olha só que belezinha, olha, mexa a tromba, a cabecinha, o rabinho, beleza, hein, olha só, maravilha, muito bela, e aí, o bacaquinho, um bacaquinho, um bacaquinho, um bacaquinho, uma bacaquinha, uma bacaquinha, uma borboleta, uma baca, olha só, olha só a cabecinha, um bacaquinho, muito bacana, Olha, um leãozinho. Nossa, que legal, hein? Nossa, olha. Olha. Legal. Bacana. É, que legal. Ficou.